Meus amigos, acabei de receber os novos chumbos HL da Chumbos Estrela de Prata. São chumbos extra pesados com anéis de deformação, são 7 anéis de deformação. Olha só, esse é um chumbo normal, pesa 15 grains. Vamos ver o 5.5? 5.5 pesa 50 grains. Para vocês terem uma noção, ele tem 7 anéis de deformação. E será que ele sai em carabina de mola? Nós vamos fazer esse teste hoje. E tem também aqui os 6 milímetros de 60 grains. Temos também os 6.35 de 69 grains. Temos também este outro aqui, que é o de 99 grains, que é o 7.62. Olha só que pancada isso aqui. E vamos aqui para o 9 milímetros de 138 grains. Lembrando, esses chumbos aqui, nós vamos testar aqui em uma carabina de mola e vamos ver se sai. Todos esses chumbos foram desenvolvidos para magazine da R8, Sumatra e carabinas monotiro. Então, se você tem uma carabina que atira chumbo a chumbo, esses chumbos aqui vão servir. Vamos lá? Pessoal, se você quer uma carabina Diana TC6, é de 800 FPS. Linda essa carabina, muito top. E vamos ver se atira o chumbo Estrela de Prata HL de 5.5 de 50 grains. Vamos lá? Chumbinho de 55 grains. Vamos colocar aqui. Olha só. Entrou. Perfeito, 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 perfeito. Vamos fazer um disparo na madeira ali. Está a 10 metros a madeira. Zoe, vem para cá, vem. Zoe, vem para cá. Aqui Zoe, vem cá, vem. Vem, vem, vem. Ei Zoe, vem para cá Zoe. Zoe, não atrapalha a nossa filmagem não, Zoe. Vem. Vem cá, vem. Vem. Deixa eu jogar o papelzinho. Vai lá Zoe, vai. Olha lá, pega. Zoe. Vem Zoe aqui, vem. Vem Zoe. Vem cá, vem. Rapaz, essa bichinha é danada. Meu Deus. Vai para casa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Né? Essa aqui é a Zoe. Para vocês não conhecem, essa aqui é a Zoe. Essa aqui foi o presente do Sérgio Negrão e a bichinha não larga no meu pé, a danadinha. Linda. Fica aqui, Zoe. Não atrapalha, não. Vamos lá, então? Vou atirar em uma parte branca lá e vamos ver se ele vai perfurar ou vai ficar fincado, tá? Rapaz, eu não vi onde pegou. Vamos de novo. Vamos de novo. Vou atirar em uma madeira mais mole lá porque eu acho que ela não fincou. Tem que fincar. Aqui, ó. 55 grãs. Entra perfeito. Vou atirar lá no mais mole lá. Ah, aquele lá fincou. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos lá ver. Aqui, ó. Fincou. Epa, cai não. Aqui, pessoal, já tinha tirado com outros chumbos aqui para mim ver. E aqui, olha como que ele fincou, ó. Na madeira mais mole. Vamos ver. Ai, caramba. Olha, olha a deformação que ele fez, tá vendo? Vamos pegar o original lá para vocês verem. Vou pegar o original. Tá aqui, ó. Olha como que ele deforma. Top, né? Olha a deformação. Isso que é uma carabina de 800 FPS. E vamos ver aqui no Magazine da Sumatra, para ver como que ele fica. Olha. 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 E vocês. Certinho. Ó. Tranquilo. É o comprimento do Magazine, tá bom? Esse aí, pessoal. Depois, né? Faz mais vídeo com a Sumatra e com a Monotiro PCP, tá? Hoje foi só para testar na carabina de mola que se sai. Tá bom? Olha a deformação. Comparando. Beleza?